Há dois anos a equipe liderada pelo Anderson teve uma ideia usar notas fiscais eletrônicas emitidas ao consumidor como base para um banco de dados de preços Ano passado a ideia se tornou realidade e desde então tem ajudado o governo da Bahia a economizar dinheiro público Já conseguimos reduzir os preços em cerca de 16 a 25% variando de acordo com o item Na área médica você consegue às vezes uma redução maior Nessa área administrativa onde você está comprando sempre por exemplo café, água, copo descartável a redução é um pouco menor Além do banco de preços do governo da Bahia outras 14 iniciativas foram premiadas no concurso Inovação no Setor Público Boa parte delas usa tecnologia para melhorar o serviço prestado ao cidadão O cidadão quer e deseja e precisa que o governo trate ele como foco nos seus problemas de verdade e resolve os problemas de forma efetiva e a inovação como uma onda no governo é algo que vem começando a fazer de cada vez mais intensa Além de premiar quem pensa o serviço público diferente, mais moderno e conectado ao cidadão o concurso Inovação no Setor Público abre uma semana inteira dedicada a discussões sobre como tornar o governo federal ainda mais digital É uma agenda extensa cujo foco é reduzir os custos de funcionamento do governo melhorar a qualidade do serviço e reduzir para o cidadão o desgaste, os encargos todos que é o relacionamento que a gente ainda tem hoje com o governo federal que no geral ainda tem um nível de burocracia extremamente elevado e prejudicial tanto para o cidadão quanto para as empresas Durante a semana de inovação vai ser lançada a plataforma InovaGov um canal na internet para facilitar a troca de conhecimento e o desenvolvimento de soluções além de criar uma cultura permanente de aperfeiçoamento nas instituições públicas brasileiras Segundo o ministro do Planejamento, várias outras medidas inovadoras já estão sendo postas em prática Nós publicamos, por exemplo, o painel de despesas de pessoal publicamos o painel de preço que tem todos os preços, todas as compras do governo nós implantamos o sistema eletrônico de tramitação de documentos e agora com acesso online para as pessoas solicitarem serviço Obrigado! 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 Obrigado!